Bom, mais um vídeo aqui do narratório da vida Mais uma vez, vou falar mais uma vez É bom dia, tarde, noite, sei lá, coisa assim Pessoas, pessoal, quem ouvi isso aqui O vídeo da vez é um AF, aforismo filosófico É diferente, porque não é nem anime Nem série, é um filme É raríssimo eu pegar prazo de filme Porque eu quase não consigo ver filme Eu vejo pouquíssimos filmes por ano Filme fala live action, não animação Porque anime eu vejo, né? Mas isso é de um... Um fracasso pessoal grosseiro Porque tem muito filme bom Da raiva, porque eu não tô vendo Série também, eu vejo pouca série Mas tem séries bem interessantes Séries antigas, séries lendárias Com sete temporadas enormes Séries não tão boas De todo modo, tem várias coisas que eu não consigo ver Porque eu sou um fracasso na hora de entretenimento Eu sou otaku Eu vejo muito anime E acabo priorizando os animes E jogos também Eu fico frustrado, mas não tem o que fazer Eu tenho que preencher o tempo Com aquilo que eu... Bem, não é que eu seja mais viciado Mas infelizmente acabou sendo A minha lógica de vida, né? Infelizmente mesmo Porque tem várias coisas incríveis Como jogos, filmes e séries E outras coisas Como a vida A vida fora do quarto A vida fora da casa Eu não vivo, né? Porque eu trabalho E é isso Minha vida é uma merda Nesse sentido É... Enfim Tanto faz Bom, como um bom nerd Eu vi esse filme Esse filme, na verdade, é Sin City Tá? E no título já pra vocês lerem E o filme da vez É esse aqui Sin City 2005 É o primeiro filme É... Versão Do diretor Se eu não me engano Estendida Que eu vi E Sin City Particularmente Eu não conhecia muito bem a obra Eu lembro que isso aqui lançou Faz muito tempo Logicamente 2005 Era pirralho E eu não vi esse filme A vida inteira, tá? Esse filme aqui ficou em ato Por décadas Literalmente, né? No caso, duas décadas Uma década e pouco E... Muitos conhecidos Principalmente os RPGistas Conversavam e falavam do filme E eu nunca vi E eu não sabia qual era a vibe do filme Daí eu vi o filme Entendi que eram histórias curtas Entendi que não eram histórias Que era um universo, né? Que tinha conexão entre personagens Entre outras coisas Mas tem uma frase desse cara Que é o senador Eu vou pegar o nome dele aqui, peraí Mas enfim, esse cara É... Só pra gravar a tela aqui Tirar a gravação da tela Na verdade é o senador Roark Ou Roark Eu não sei a pronúncia certa Mas ele é um senador Isso eu sabia O senador Roark Em Sin City Fala isso pro... Entre aspas Protagonista Duma das histórias Acho que é protagonista mesmo Que é o policial Honrado E que se ferra Mas ele fala uma frase Que eu olhei e falei Cara, não tem como Não anotar essa frase Eu não costumo anotar de filme Eu gosto de anotar frase De série e de anime Mais de anime do que... Aliás, eu tô quase sem frase já Porque eu não anotei Faz mó cara Já que eu não anoto frase E por algum motivo Não achei nenhuma frase Que eu quisesse anotar Nada me impactou Faz meses, acho Por azar E eu tô ficando sem frase Mas se ficar sem frase também Paciência Faço Star Wars mesmo Depois de Star Wars Eu invento alguma coisa É... Enfim Pensando sobre alto aqui, né? Mas o Rock fala uma coisa Que é legal Ele fala o seguinte Já tô com 4 minutos de vídeo Perdão Ele fala o seguinte Poder Não vem de um distintivo E nem de uma arma Poder Vem das mentiras Mentir muito E fazer o mundo todo Ficar do seu lado Quando todos creem em algo No fundo Quando todos creem em algo Que no fundo sabem No fundo sabem que é mentira Você os conquistou Essa frase é A definição Da diplomacia Tendenciosa Manipuladora de um bom político Um bom político Ali no caso ele é um senador E de uma pessoa Que visa O controle Revisa a superação Superação Uma palavra que eu quero usar Supremacia A supremacia Sobre todos os outros Ao redor Então É de uma De um ângulo assim É digamos Diretivo de contexto Fantástico Então a primeira coisa Que você tem que pensar Poder não vem de distintivo E nem de uma arma De distintivo representando a polícia Representando o monopólio da violência Ou o monopólio do controle O controle através da força Então não vem de uma autoridade judicial De uma autoridade moral De uma autoridade representante das leis Ou mesmo da própria violência A arma é representada aqui como a violência A própria ferramenta Que coage E faz você Obriga você Coaduna você Coaduna é péssimo Mas que te direciona E te obriga Ela te manipula Manipula no sentido de Violência Ela agride você A arma te ameaça E a ameaça Faz com que você Se defenda Ou reaja No sentido de Submeter-se Então a arma e o distintivo É poder Por quê? Porque é poder de submissão Submissão à violência Ou submissão à legalidade E à moralidade E a graça disso é que Ele fala esse contraste Da moralidade mais à violência A moralidade legalista Como a figura do policial Do distintivo Da figura da lei Que não é poder Não vem daí Aí a graça do negócio É entender a segunda frase Poder vir das mentiras E você pega Essa palavra Mentira E leva ela muito a sério Mas tem que levar muito Muito a sério Mentira é um artifício Humano Pra suportar a realidade Tá? É como se fosse Uma característica necessária Pra você conseguir Dar o passo seguinte na vida Aliás Quando você perde a mentira Da sua realidade Da sua existência Do seu contexto ali De fantasia Você cai em desespero Você cai em pânico Você cai em Pura depressão Então a mentira Ela faz parte Da sua existência Como cognição E como Personagem Digamos E protagonista Da sua história Por assim dizer Então quando ele fala Que o poder Vem das mentiras É interessante pensar Sobre esse ângulo Tá? Leva a sério Leva a sério A mentira garante Poder Não é a lei E não é a violência Tá que violência E lei Exercem Opressão Por assim dizer Mas poder real Ou poder mais De acordo com o ângulo Do Hark Do senador Poder real Poder puro Poder essencial Vem Da ilusão E a ilusão É o convencimento E o teatro É onde realmente Você exerce O suprassumo Da fé Da crença Tá? A crença E o mais legal É a crença Que sabe Que é crença E que sabe Que é ilusora E que sabe Que é fé E que sabe Que é mentirosa É que no fundo No fundo No fundo Na sua alma No âmago No seu núcleo Na sua essência A mentira É Conhecida Como mentira Você sabe Que é mentira Tá? Só que você não aceita Jamais Você não aceita Que é mentira Mas você sabe No fundo No fundo No fundo Que é mentira Então ele fala Que mentir muito É fazer o mundo Ficar do seu lado Ou seja Você cria uma narrativa Uma história Uma fantasia Uma verdade Essa verdade Ela oferece Esperança Ela oferece Futuro Ela oferece Prosperidade Ela oferece Sanidade Racionalidade E é bem da filosofia Mesmo isso Filosofia é argumentar Junto ao convencimento Convencer o outro Em grande parte É fazer o outro Acreditar Numa coisa Que ele não tem A mínima ideia Do que ele está acreditando Porque ele não é A pessoa que formulou A realidade Ele está abraçando Uma realidade Por empatia Por solidariedade Por fé Ele acredita E o acreditar Sem jamais Conseguir Reproduzir A verdade Digamos O processo É interessantíssimo E a graça E a graça do negócio É Não é apenas O passivo Ou o agente Que está Sendo iludido Sendo engambelado Pela história Que é Refém da mentira O mentiroso Também é O mentiroso Ele está Obrigatoriamente Deixando a mentira Crível Ao ponto Dele mesmo Convencer A si mesmo E o interlocutor De que a mentira Pode ser Matéria Pode ser Densa A densidade Da mentira É mentira Mas é densa E se é densa Parte do pressuposto Que a densidade É verdadeira Então o mentiroso Mente verdadeiramente Toda mentira É uma mentira Verdadeira Por que é mentira Verdadeira? Porque ela se propõe Como mentira E é uma verdade Na sua própria Falsidade E a Verdade Na falsidade Garante Que a mentira Seja Funcional Instrumental E exerça Poder Ela exerce Realidade Contexto Ela Digamos Preenche O que você entende Por significado Da realidade Então Mentir muito E fazer Todo mundo Ou o mundo todo Ficar do seu lado É fantástico Quer ver uma mentira Que todo mundo acredita? Qual o nome disso? Qual o nome disso atrás? Qual o nome Das vestimentas Decidos Ou O conceito Da palavra Que é uma coisa Mais mentirosa Do que o revestimento Da realidade Que é a palavra Que é a linguagem A linguagem É mentirosa Por natureza Não porque ela Queira ser falsa Porque ela não pode Não ser falsa Ela é impossível De ser Algo a mais Do que apenas Uma ilustração É Puramente Temporária Nesse caso Instrumental E Tem uma palavra Para isso Que eu esqueci agora Mas enfim Ela é temporária Ela é limitada E ela Ela funciona De maneira pragmática Mas ela não é A verdade A palavra Não é a verdade Ela não consegue Conter a verdade Em si mesmo A linguagem Não contém a verdade Em si mesmo Talvez Você faça Um embrólio argumentativo De que está na natureza Está na matéria Está na relação Está na mente Está na alma Não sei Você faz um embrólio argumentativo Mas esse embrólio argumentativo Nada mais é do que você Fronterizar com palavras A realidade É fronterizar com mentiras A ausência De estabilidade A efemeridade E a transitoriedade E é isso que a linguagem faz Então Quando todos creem Como ele fala Em algo Que no fundo Sabem que é mentira Que sabem que é simplesmente Instrumento Como a linguagem em si O nome das coisas Sabe que o nome não te pertence Que você podia ser outra coisa Que você podia ter outro significado Que O que você entende Por conhecimento Não é nada mais Do que uma convenção Né E no fundo No fundo Bem no fundo Bem no fundo Você sabe que Tudo aquilo é balela Mas que você não pode assumir isso Porque se você assumir isso Você entra em pânico Tá E o que você faz Interpreta o papel Interpreta o papel E quando é que você para De interpretar o papel Nunca Não pode parar Porque se você parar É que nem aquela camada de gelo Onde você está deslizando Se você parar Você vai afogar Você vai cair Embaixo do gelo Na água congelada Vai ter hipotermia E vai morrer congelado Você Não pode parar de mentir Porque se você parar de mentir A realidade Colapsa a sua existência A sua fantasia E é a graça Do que o Hark fala Quando todos Crem em algo Que no fundo Sabem que é mentira Ele está falando Do âmbito mais político Do âmbito mais Cultura De poder E de gerência De manejo De autoridade De distribuição De forças Distribuição De empatia Essas coisas Mas volta isso Para um campo Mais existencialista Que é mais interessante Talvez Talvez Existencialista É uma vibe Que eu gosto mais Pelo menos E se todo mundo Sabe E acredita Naquilo que sabe Que no fundo É mentira Está internalizado nele Como se fosse Uma semente Que não pode brotar nunca Você os conquistou Tipo assim Quando você conquista Uma criança O nome disso aqui É caneta Conquistou a criança O que a criança faz? Repete 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 Ela pode ter Uma dúvida Uma interrogação Dentro da alma Dela Da alma Do núcleo Da consciência Dela Por que? Por que? Questionando Por que? Como assim? Onde? Quando? Como assim? Forma? Fronteira? Existência? Como assim? Significado? Cor? Densidade? Energia? Ego? Entre outras coisas Como assim? Essa 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 Esse ponto De interrogação interno Que é a própria filosofia Que nasce com você Só que você vai fazer O que com isso? Calar Você vai tornar Isso aí Um eco Delirante Que não tem Poder sobre você Que não tem Consequência Sobre você E você mantém o nome Caneta Eternamente 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 Interpretando o papel Onde caneta É caneta E isso É só um pedaço Da linguagem Um pedaço 0,00001% É uma coisa Micro Mínima Mas isso faz parte De todo o roteiro E o roteiro É o roteiro da Vida Fazendo piada Com o próprio nome Do canal O roteiro da vida Nada mais é Do que uma mentira Uma mentira Uma história Que você conta Um roteiro Que você segue Um papel Que você interpreta E você é um conquistado Um escravo Um colonizado Do roteiro Ou da própria Narrativa Ou da própria Digamos Existência Da própria cultura Também é claro Da interação Abstrata Significativa Humana E o que o Hork Fala É bem interessante Porque quando você Tem consciência Do quanto você É ou mentiroso Ou o cara Que propaga mentiras E propaga histórias Se você conta histórias Adequadamente Você pode ser um cientista Você pode ser um teólogo Você pode ser um Político Você pode ser um Divogado Um médico Você vai contar histórias No fundo Você sabe que as histórias São simplesmente histórias E nada mais do que isso E mesmo assim Quando você conta elas Você conquista pessoas E não conquista apenas Os outros Você conquista A si mesmo Porque você conquista Uma coisa chamada Identidade Você conquista Uma coisa chamada Ego Segurança Estabilidade Você conquista Uma coisa chamada Esperança Sem querer Mais conquista E quando você conquista Isso meu filho Destino Talvez né Você Acredita em si mesmo Mesmo sabendo Que no fundo A semente Que nunca vai brotar Que nunca vai germinar É puramente Questionável Tá Questionável E aí você vai pegar Toda a área da filosofia Que é cética E é chato pra cacete E não cala a boca E não para de fazer pergunta E não acredita em nada sólido E blá 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 Ou denso Ou real Ou coisa assim né Entrar num campo Da investigação Hipotética Abstrata Insana né Porque não consegue manter E eu sou assim né Lastro de Realidade Definitiva E sempre está O tempo inteiro Enchendo o saco Como eu faço Não que eu seja especial Por isso Eu só faço isso Porque eu sou a semente Com uma folhinha Tentando brotar Da semente Mas nunca Germinando de verdade Porque não tem como Germinar de verdade Se eu sair do meu papel Aqui Eu perco completamente O lastro De direcionamento Existencial Então Eu não vou trabalhar Eu não vou me alimentar Ou eu não vou fazer Alguma coisa ali Porque não faz sentido mais Então eu preciso Continuar contando a história A história é Trabalho Hobbies Felicidades Sentimentos Relações sociais Vídeos no YouTube São historinhas Que a gente conta Fazendo parte Do roteiro da vida Então isso aqui É bem metafísico Porque ele dialoga Bastante com a própria O próprio paradoxo Do canal Nesse sentido de nome Do canal Do canal Que eu estou Desenvolvendo Então é bem interessante Isso E bate forte Bate com muita força Em toda a metalinguagem Enfim A meta análise Que isso gera Então é bem interessante Pensar do que o Hork Falou E é bem interessante Pensar Que a mentira É poder E é que a mentira É distintiva e lei A mentira É ilusão De ordem E a mentira Também é ilusão De controle Violência E monopólio Do destino Através Da submissão Alheia Você mente Para si mesmo Que o outro Está submetido Mas o outro Jamais Está submetido A você Então não existe Uma escravidão Perfeita Ou um controle Perfeito Sobre o outro Ou uma espécie De Utopia divina De Satisfação De todos os seus desejos Em máxima potência Por assim dizer Que seria A arma da violência O controle Onipotente Sobre a realidade Ou sobre as circunstâncias De relações humanas sociais Então a lógica É mais ou menos essa Acabo por aqui Foi uma frase Interessantíssima Mas apesar disso É Limitada No sentido de que Eu posso analisar Até certo ponto apenas Eu não consigo avançar Muito mais do que isso Também não quero Está longo o vídeo Espero ter sido bom Para pensar um pouco Sobre o assunto E mouse E qualquer coisa Barulhos extras Sons de vida Orgânica Acontece Então é isso Pessoas Grato pela presença E até a próxima E valeus mesmo Falou Até a próxima Tchau